No ambiente corporativo, sabemos que a saúde, proteção e bem-estar dos funcionários, além de fundamentais, são obrigatórios por lei. A prática de saúde e segurança do trabalho não só garante a qualidade de vida dos colaboradores, como também reforça a credibilidade da empresa, atraindo as melhores oportunidades para o negócio e os melhores talentos disponíveis no mercado de trabalho. Aqui no Centro Médico de Saúde Ocupacional, somos especialistas nesse assunto. Oferecemos consultoria em medicina e segurança do trabalho, sempre em conformidade com a legislação vigente. Instalações modernas, profissionais e especialistas nas suas áreas de atuação, equipamentos de última geração e agilidade na entrega de resultados. Isso faz da gente a empresa mais completa e líder no setor. Somos três unidades de atendimento para uma melhor conveniência dos nossos clientes. Em Rio Claro, Cordeirópolis e Araras. Prontas para atender em todos os ramos de empresas, com todos os tipos de exames ocupacionais necessários. A gente também oferece um centro de treinamento em segurança do trabalho completíssimo, com profissionais capacitados em ministrar em todos os treinamentos previstos nas normas regulamentadoras vigentes. Nossos serviços também incluem assistência técnica em perícias, análises ergonômicas, ginástica laboral, gerenciamento de ambulatórios e empresas, equipe médica e de enfermagem para atuação nos clientes, transmissão de arquivos ao e-social, além de equipe completa para atendimentos in company. Para facilitar ainda mais para nossos clientes, temos uma frota de veículos leve e traz para funcionários, além de uma unidade móvel com consultório completo para exames in company. Tudo para não precisar deslocar seus colaboradores até uma de nossas unidades. E para o gerenciamento de todas as informações de clientes, trabalhamos com um software de acesso online que permite emitir relatórios médicos e de segurança do trabalho via web com senha pessoal, além do gerenciamento completo dos serviços prestados pelo centro médico através do monitoramento de exames realizados. Todos os nossos documentos são emitidos em ambiente virtual e em meio físico e nos formatos exigidos pelo e-social. Nós, no Centro Médico de Saúde Ocupacional, temos mais de duas décadas de experiência na gestão de saúde e segurança do trabalho em empresas e estamos sempre atualizados nas normas trabalhistas. Se você busca medicina e segurança do trabalho de qualidade, estamos aqui para te ajudar. Venha conhecer o Centro Médico de Saúde Ocupacional e faça parte do nosso time de clientes que valorizam a saúde e o bem-estar no trabalho. A gente sabe cuidar disso com competência.